São três velocidades pra fazer o Tik Tok Três velocidades pra fazer o Tik Tok Toque, 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 toque Desce na onda do Tik Tok Toque, toque, toque Toque, 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 toque Na velocidade dois Toque, 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 toque Na velocidade três Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Saúlinho, Saúlinho, Saúlinho Aumenta, aumenta a pantera São três velocidades, viu tchuga Pino bubom Pino bubom Pussa Puta Tudu 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 São três velocidades pra fazer o Tik Tok Sério? Três velocidade pra fazer o Tic-Toc Toc, 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 toc Desce na onda do Tic-Toc Toc, 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 toc A velocidade dois Toc, 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 toc A velocidade três Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toque, 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 to Toque, 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 toque Desce na onda de que toque Toque, 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 toque Na velocidade em três Toque, 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 toque Tu gostou foi do murrinho Tu gostou da botadinha Mas agora eu vou fazer Tu fica esse tadinha Tu gostou foi do murrinho Tu gostou da botadinha Mas agora eu vou fazer Tu fica esse tadinha Passa a linguinha depois do homem de dia Passa a linguinha depois do homem de dia Passa a linguinha depois do homem de dia Faça a linguinha, a linguagem Marretei! Toma mitodia Toma mitodia rosephora E eu estou com o uyling Toma mitodia E eu estou com o uyling Toma mitodia Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma mitia Tu gostou foi do morrinho, tu gostou da botadinha Mas agora eu vou fazer, tu fica excitadinha Tu gostou foi do morrinho, tu gostou da botadinha Mas agora eu vou fazer, tu fica excitadinha Passa a linguinha depois do amedidinha Passa a linguinha depois do amedidinha Aí eu te dou um goletinha Toma a multidinha Toma! Aí eu te dou um goletinha Toma a multidinha Toma a multidinha Toma me, tia, toma Toma me, tia, toma Ai, eu tô com olhadinha Ai, eu tô com olhadinha Ai, eu tô com olhadinha Que isso, vida? Muito safada, safadona, safadona Eita novença fada, essa novença peca Eita novença fada, essa novença peca Pula no pau, cai com a pepeca Pula no pau, cai com a pepeca Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Vai vida, vai Delícia Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Pula, vai Delícia, pula, pula, pula Pula no pau, pula no pau Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca E da cabeça Essa não vem safada, essa não vem sapeca Safada, safadona, safadona e sapeca Pula no pau, cai com a Bebeca, pula no pau 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 Cai com a Bebeca, vem Jaca Vai filha, vai Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Pula, vai, pula, pula, pula Pula no pau, pula no pau Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Vai filha, vai, 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 pula Pula no pau, pula gostosa Pula, Delícia, pula, vida Pula no pau, pula no pau Pula no pau, pula no pau Cai com a Bebeca, cai com a Bebeca, cai com a Bebeca, cai com a Bebeca, cai com a Bebeca Entendeu? Vai entender Fica de quatro novinha, safada, vacina chegou Vai tomar picada 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 na rama Picada Vai tomar picada 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 na rama Picada Vai tomar pic... Pira o bum bum Vai, pula, tá, gostosa Picada na rama huis Picada Vai tomar picada 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 na rama Ela tomou picada, ficou foi relaxada Ela tomou frio, ficou foi relaxada Você tava citada, você tava citada Você tá tudo de pai e tudo da mãe Você tá vacinada, você tá vacinada, você tá vacinada Viajou Fica de quatro novinha, safada, vacina, a gente não vai tomar Picada, picada na raba Picada, vai tomar picada Picada, picada na raba Picada, vai tomar pepino, bubom Vai tomar picada Picada, vai tomar picada Picada na raba Viajou Ela tomou picada, ficou foi relaxada Ela tomou picada, ficou ficou relaxada Você tá vacinada Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá Você tá, você tá, você tá Viruta, seu gostoso, é só tu pedir que eu faço Viruta, seu gostoso, é só tu pedir que eu faço Fica de quatro, com o taco no teu rabo Fica de quatro, com o taco no teu rabo Fica de quatro, com o taco no teu rabo Fica de quatro, com o taco no teu rabo Ai, sim! Fica de quatro, com o taco no teu rabo Olha a cabeça, olha a cabeça Peruta, seu gostoso, é só tu pedir que eu faço Peruta, seu gostoso, é só tu pedir que eu faço Fica de quatro com o taco no teu rabo Fica de quatro com o taco no teu rabo Fica de quatro com o taco no teu rabo Eu taco no seu rabo Taco no seu rabo Taco no seu rabo Taco no seu rabo Só gostosa do caralho Taco no seu rabo Taco no seu rabo Que diferença de toma Ó, ó pra aí que onda Ó pra aí que onda Ó pra aí que onda Que diferença de toma O toma que é diferente, tá só gostosa Toma 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 Tom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Entenda a cabeça Manuela, na cabeça Ó praí que onda, ó praí que onda Ó praí que onda, que diferença de Toma, ó, ó praí que onda Ó praí que onda, ó praí que onda Fica de quatro, epina o bobo e toma o rabo E toma no rabo Toma, 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 toto Toma, toma, toma Epa, que isso? Qué delícia! Epina,部 inimim, vai, delícia, vai! Vai! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma De novo, de novo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Que é de graça Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Nós não postar TVT Porque nós é lançamento Não repete figurinha Nós só pegar do momento Eu não vou mandar sentar Eu não vou mandar quicar Eu não vou mandar sentar Faz o que o biruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando Vai rabetando, vem rabetando Faz o que o biruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando Vai rabetando, vem rabetando Vai rabetando, vem rabetando Que isso? Faz o que o biruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando Vai rabetando, vem rabetando Vai rabetando, vem rabetando Faz o que o biruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando, vai rabetando, vem rabetando, vai rabetando Vem da cabeça Nós não posta DVD, porque nós é lançamento Não repete figurinha, nós só pegas do momento Eu não vou mandar sentar, eu não vou mandar quica Eu não vou mandar sentar, faz o que o piruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando, vai rabetando Faz o que o piruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando Vai rabetando, vem rabetando, vai Faz o que o piruta tá mandando Vai rabetando, vem rabetando Vai que isso vida Não sei porque agora eu chamo você de vida, Delícia Ai, faz o que o piruta tá mandando E é mais uma Que menina debochada é essa, rapaz? Vai, sua, sua, sua O Gela tá pra onda E isso vida, escala aí o bandido, vai O Gela tá na cena, tá toda debochada Jogando a raba grande na cara da recalcada O Gela tá na cena, tá toda debochada Jogando a raba grande na cara da recalcada Empina a bunda, para Sensualiza, para Olha pra ela, vai Para Joga na cara, na cara, na cara, na cara Joga na cara, na cara, na cara, na cara Joga na cara, na cara Vai, pina o bumbum, vai Vira pra ela, joga mesmo Joga na cara Mostra o que tu tem e ela não tem Tá com raiva, baby? Vai Joga na cara, na cara, na cara, na cara Joga na cara Empina o que tu tem e ela não tem Você tem demais O que ela não tem é bunda, você tem Joga na cara É, Gabriel, só Se o Neck aumenta o paredão, eu quero ver ela jogando a bunda Pantera aumenta, eu quero ver ela jogando a bunda Equipe Cajasson, Selva, Paredão, RG, Paredão, Savera, Império do Cumpim Eu quero ver ela jogando a bunda Eu quero ver ela jogando a bunda Sério? Tá pra onda, né, bebê? Tá pra onda, eu sei Que isso, filho, escala eu, vai, Gordino Tá, tu vendo? Ai, ai, ai O Gela tá na cena Tá toda debochada Jogando a raba grande na cara da recalcada O Gela tá na cena Tá toda debochada Jogando a raba grande na cara da mal-zamada Pimpe na bunda Sensualiza, vai Olha pra ela, olha pra ela, mira Isso Joga na cara Na cara Na cara Na cara Joga na cara Na cara Na cara Na cara Joga na cara Ai, vida, joga a bunda, vai Joga, joga Joga na cara Mostra o que tu tem, ela não tem Tá com raiva, velho? Joga na cara Na cara Hoje você tá gostosa Tá empoderada mesmo É isso mesmo, gostosa É isso mesmo, gostosa Ai, vida Bandida Jogou meu pirocão Joga na cara Joga na cara Empina a bunda Sensualiza Olha pra mim Olha pra recalcada Joga na cara Na cara Na cara Na cara Joga na cara Na cara Na cara Na cara Joga na cara Ai, vida Budida Esqueça tudo Vai, vida Empina o que tu tem, ela não tem Joga 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 Que toma burro, toma piroca Que toma burro, toma piroca Que toma piroca Nataba, Nataba, Nataba Nataba na minha raba, Nataba Me chama de pau trafada Nataba, Nataba Nataba na minha raba, Nataba Puxa meu cabelo e me atira pra dar Nataba, Nataba, Nataba Nataba na minha raba, Nataba Destrói-me, nada puta Descata meu cabelo e me atira pra dar Nataba, Nataba, Nataba Nataba na minha raba, Nataba Me chama de pau trafada Entre quatro paredes Eu sei o que tu gosta Entre quatro paredes Eu sei o que tu gosta Que toma burro, toma piroca Toma burro, toma piroca Toma burro! Que toma burro, toma piroca Toma piroca, KMJ, toma piroca Toma piroca, toma piroca Vai ter rir Na capa, na capa, na capa Na capa, na capa na minha rada Toma de uma capa, na capa Na capa, na capa, na capa Na capa na minha rada, na capa Vai ter rir Na capa, na capa, na capa Na capa, na capa na minha rada Toma de uma capa, na capa Na capa, na capa Na capa, na capa Na capa, na capa Vai ajudar o pai